Eu fui agredida fisicamente, ela fez um toque em mim enquanto eu estava com uma contração e ela estourou a minha bolsa sem autorização. É aquele modelito, né? Deixar a mulher deitada, colocar um soro para acelerar o parto, deixá-la em jejum, fazer toques repetidos, romper a bolsa de rotina. A mulher sofre violência obstétrica quando mandam ela calar a boca, que ela não pode gritar, ela não pode vocalizar, porque lá na hora de fazer estava bom e agora está aqui gritando não pode. Ela virou para mim e falou assim, para de gritar, porque se você não parar de gritar, eu não vou te atender mais, porque você está assustando todas as mães lá fora. Não permitir que ela deambule, que ela caminhe, não permitir que ela tenha acesso a métodos não farmacológicos de aliviador, como a bola, o cavalinho, o chuveiro, a banheira. A doula, né? Que é aquela mulher que dá apoio afetivo, emocional, físico. Tudo isso precisa ser mudado nas maternidades, também no momento do parto. E aí ela veio para o lado do meu marido e tentou fazer aquela manobra de empurrar a barriga. E aí meu marido falou, não, não, você não vai fazer isso. Ela falou, então eu estou com vocês, vocês que sabem, porque a bolsa dela já estourou e ela está aí ainda e o neném não vai nascer e saiu da sala. O excesso de cesárea é considerado uma violência obstétrica. O tratamento que desrespeita a mulher do ponto de vista moral, do ponto de vista humano. São condições que fragilizam a mulher num momento importante e sublime da sua vida, que é no nascimento. Ela sofre violência quando ela é deixada sozinha. Enquanto meu marido não estava, eu estava absolutamente, completamente sozinha e vulnerável. E elas se aproveitaram disso para me desrespeitar verbalmente, me desrespeitar fisicamente. Muitas das práticas hoje realizadas durante a assistência ao parto e nascimento prejudicam a boa evolução do parto. Nós falamos que é um modelo de parto, um modelo violento, modelo que foi construído culturalmente, que penaliza a mulher no momento do parto. Uma das enfermeiras puxou o meu cabelo, me puxou pela cabeça por trás e me forçou a deitar na maca. O médico assistente entrou e falou, eu não posso, a gente não pode te dar, porque para te dar analgesia tem que ter um médico te acompanhando o tempo todo. E a gente não vai ficar te acompanhando, porque a gente está aqui no plantão. Já está provado que o apoio contínuo e qualificado durante o parto reduz tempo de trabalho de parto, reduz asfixia no bebê, ou seja, o bebê nascer mal, reduz necessidade de uso de fósseps, reduz cesariana, reduz depressão pós-parto. Ou seja, uma mulher precisa no momento do parto de ser apoiada, de estar em um ambiente seguro, tranquilizador e privativo, para que ela possa ali exercer o seu grande papel de ser quem dá a luz. Ela tem competências naturais para isso. Várias coisas podem ser feitas, até na educação, na formação dos médicos, para que eles sejam muito mais modernos e progressistas, e entendam que o protagonista do parto não é o médico. O protagonista do parto é a mãe. Nós temos que discutir no nosso meio, principalmente, esse aspecto de formação do médico dentro de uma cultura existente. Provavelmente, ele termina em uma residência médica fazendo muito mais cesariana que o parto normal. Infelizmente, é assim. A primeira coisa é a mulher precisa se empoderar. Empoderar é um verbo muito novo que a gente usa nos nossos grupos de mãe, de apoio. Então, a gente precisa ter o poder do conhecimento mesmo. A gente precisa saber do que a gente está falando. A gente precisa saber o que está acontecendo, porque o corpo é nosso. O parto humanizado é isso. É a mulher totalmente consciente e protagonista do momento de trazer o filho à vida, de dar à luz. Então, é esse o parto humanizado. Todas as políticas que puderem ser feitas, quanto à educação sexual nas escolas, a educação da mulher, a educação sobre o que é o parto, sobre a gestação, e sobre cuidados de saúde, que são coisas básicas na escola, isso tinha que ser muito reforçado. A gente precisa ter o que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto